E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Street Afraid 4, e vamos para a fase número 7 no vídeo de hoje, então muito bem, sem mais enrolações, bora aqui. Está começando a ficar um pouco mais difícil o jogo, né, porque a gente já está na metade dele mais ou menos, e o nível de dificuldade vai aumentando exponencialmente, então aqui nós temos o Axel do Street of Red 1 que a gente já pode usar, mas usá-lo vai ser um tanto quanto roubado nessa parte aqui do jogo, que eu já soube que ele é um pesado tanto quanto roubado, então usá-lo agora vai ser meio que apilação, então vamos fazer a efetividade aqui, quem vai segurar o BO11 é a Blaze. E já podemos sair dessa credicina aqui, nós vamos para o metrô, né, a gente está indo em direção à Torre Y, agora conversar com aqueles dois danadinhos lá, né. Apenas concentração aqui. Parece que a polícia ainda está atrás da gente. Apenas concentração aqui. Não, não, não. Eu não devia ter tido ele naquela hora. Tá, foi-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, filho da mãe, mentira isso Vamos lá, estou fazendo um home run, todo mundo não estou nem aí Ah, então é isso que eles fazem, se eles seguram por muito tempo, nunca permitiram me segurar por muito tempo, então eu não sabia que eles fizeram isso Vai para lá Gosta de dar choque nos outros, é? Então toma Muito bem, bora Gosta de dar choque nos outros, é? E aí Pronto, foi-se Vou pegar isso aqui E nem pensar E aí E vamos enfrentar você de novo é minha filha? Então tá, manda brasa E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso foi estupidez minha. Ah, você aprendeu os truques, hein, minha filha? Mas vai pra lá. Vai pra lá. Isso aí. É enorme esse bagulho aqui. A Blaze deu conta do B.O. E essa até que foi uma fase bem rápida pra falar a verdade. Isso aí. Essa que é uma das musas da SEGA. Essa que é uma das musas da SEGA. É isso que ela faz, meus queridos. É isso que ela faz. Ai, ai, ai. Representou agora, minha filha. Não está vendo. É claro que não. É. Impossível? Olha só que apareceu de novo. Lá vai. Ah, uma ordem, é? Aí, atirou. Agora você acredita na gente, minha filha? Que esse sindicato não vale de nada? E muito bem, né? Depois que ele atirou no metrô e deve ter matado um monte de gente, né? A gente caiu numa galeria de arte. Então, muito bem, gente. Esse vídeo foi até rápido porque essa fase é relativamente curta. Então, muito bem. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.